Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o desafio é plantas que não saem do lugar. Esse desafio foi criado pela Kécia do canal Um Sítio em Minha Casa e fui convidada pela Cíntia do canal Suco Lindas. Então pessoal, eu convido vocês a estar indo visitar o canal da Cíntia e o canal da Kécia, que são um canal assim muito bom, que eu acompanho sempre. Eu agradeço a Cíntia pelo convite e eu vou mostrar algumas plantinhas que eu tenho aqui que não saem do lugar. Esse aqui é o meu colar de pérola, eu já tenho esse colar desde o ano passado e ele não sai disso. Olha, não sai disso. Quando eu penso que ele tá indo, aí mais não vai. Eu vi no canal da Rose Queiroz que ela coloca um tipo de grampinho pra segurar assim, né, na terra. Mas assim, eu não sei que grampinho que é, aí eu não sei. Mas olha, tá bem feio, essa aqui realmente vive empacada, não sai do lugar. Depois eu tenho essa, essa é uma perle, essa perle já despedaçou toda, despetalou toda e não vai pra frente, não sai disso. Aí agora que ela tá saindo, um brotinho ali embaixo, ó, mas ela não sai disso, ó. Ela tinha despetalado tudo. A minha Black Prince também, ela despetalou todinha. Mas agora ela tá, agora ela tá indo, agora ela tá bem bonita. Agora ela vai, mas essa aqui não sai disso. Outra também que é bem, bem lento o crescimento, que eu achei até que era problema, mas eu vi no canal do Hugo, ele falou que é muito lento mesmo o crescimento. Porque essa minha aqui, ó, a orelha de xereque, eu tenho, acho que já tem, sei lá, uns dois anos e não sai disso aqui, ó. Não sai disso aqui. Ó, sempre isso aqui, já tem? Aí tem uma pétala aqui diferente, ó, que não formou a orelhinha. Essa aqui também, eu não sei que plantinha é essa. Essa eu comprei já tem um tempo, ela apodreceu o caule, eu cortei a parte podre, enterrei de novo. E tá assim, ó. Isso aqui também já tem, ai, eu já tenho uns meses já. E não sai disso aqui, ó. Não sei que plantinha que é essa, não sei. Essa aqui é a patinha de tartaruga, o crescimento dela também é bem lento, mas é normal. É bem normal o crescimento dela, ela é bem, bem lenta. Olha como que ela tá linda, gente. Muito, muito, muito linda. Essa aqui, ó, que é a kiwi, eu também achei ela bem chatinha. Achei ela bem chatinha, o cultivo dela. Qualquer coisinha ela queima, as folhinhas, tá vendo ali, ó? Ela queima, essa aqui também eu achei bem chatinha o cultivo. Essa aqui eu não sei se eu tô sabendo cuidar dela, não. Ela é linda, né? Ela é bem linda mesmo. Ela é muito linda, mas ela é bem, bem chatinha. Bem chatinha o cultivo. Então, pessoal, são essas as plantinhas que vivem empacadas, as minhas, são só essas. Eu quero convidar duas amigas a estar dando continuidade ao desafio da Kécia. A Rose Queiroz e suas plantas. A Rose Queiroz, pessoal, ela mudou o nome do canal dela, tá? Que antes era Gloxínias, agora é Rose Queiroz e suas plantas. E vou convidar também a Maria Artes e Plantas. A Maria também mudou o nome. Antes era Maria Artesanatos em geral. Agora é Maria Artes e Plantas. Então, eu convido essas duas queridas pra estar dando continuidade ao desafio. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.